E a tecnologia está ajudando na luta contra a Covid. E o ECMO, o pulmão artificial, é uma dessas tecnologias. Ele é usado no tratamento de pessoas que desenvolveram a forma mais grave da doença. Embora o custo seja alto, a máquina tem se mostrado eficiente na recuperação dos pacientes. Aqui em Maceió, duas pessoas estão usando o pulmão artificial. O Felipe tem 29 anos de idade e está internado há quase um mês. Mesmo sem ter doença pré-existente, o quadro dele se agravou e os médicos recomendaram a instalação de um pulmão artificial, que é chamado de ECMO, na sigla em inglês. A esposa dele diz que depois do equipamento, o quadro ficou mais controlado. Graças a Deus, tudo veio evoluindo. O Felipe veio respondendo muito bem. Os pulmões dele veio mostrando melhoras a cada dia. Esse aqui é o console do ECMO. É a máquina que controla o fluxo que vai ser dado para o paciente, que é calculado de acordo com o peso, através de rotações que a gente faz o cálculo para a bomba centrífuga levar esse sangue para o corpo na potência e na quantidade ideal para o peso do paciente. A instalação geralmente é feita a beira-leito, através de acessos vasculares, onde a gente vai conseguir drenar o sangue com pouco oxigênio, com aquele oxigênio fraco, devido ao pulmão ainda cometido pela doença. Esse sangue pouco oxigenado vai ser bombeado por uma bomba centrífuga, que a gente chama, através de uma membrana que vai exercer a função do pulmão. E nessa membrana é realizada a troca gasosa. O juiz John Silas da Silva, de 69 anos, é outro paciente que está usando o equipamento. Em tratamento há quase um mês, a família diz que agora está mais confiante na recuperação dele. Estamos otimistas junto com a equipe médica. Eles avaliam todo dia, ligam, falam conosco todos os dias. Então, eles ficam bem otimistas. Claro que tem as suas recaídas, que cada paciente é um, tem sua individualidade, tem seu quadro clínico. Então, a gente está bem confiante, apesar de ele ser um paciente em estado grave, mas estamos bem confiantes. A equipe teve a sensibilidade e teve o olhar clínico, sabendo que o paciente ia precisar do ECMO. Então, se a equipe não tivesse solicitado o ECMO precocemente, seria tarde demais. O paciente que tem indicação de ECMO, ele geralmente tem um risco de mortalidade maior do que 80%. Então, uma vez que ele seja implantado o ECMO, a gente tem o histórico, tanto do Brasil como do mundo, o paciente que recebe o ECMO, ele tem uma taxa de sobrevivência em torno de 65%, 65% a 75%. O que traz uma esperança muito grande para os familiares daquele paciente que já estava praticamente sem nenhuma chance terapêutica. Apesar dos inúmeros benefícios, o pulmão artificial não é uma realidade acessível à população. O SUS não oferece o serviço e os planos de saúde não cobrem as despesas com o uso do equipamento. Aqui em Alagoas, a instalação e a manutenção em cada paciente custa 150 mil reais. Infelizmente, ainda é uma tecnologia muito cara, mas que a gente já está conseguindo fazer acordos com os planos de saúde para poder prover essa tecnologia, essa assistência para os segurados. Infelizmente, o SUS ainda não tem perspectiva de ser aprovado, mas eu acredito que com essa pandemia e com a utilização em massa dessa tecnologia no Brasil, acredito que as autoridades vão se sensibilizar e começar a pensar na disponibilidade para o público em geral. Olha, o juiz João Silas precisa de doação de sangue. Se você puder ajudar, procure o Hemopá aqui. O Hemopá fica no bairro do Farol, aqui na capital. E faça doação em nome de John Silas da Silva. É importante, se você puder, ajude a salvar vidas.